O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 27 de maio. Bombeiros fazem alerta sobre risco de soltar balões. Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa convoca capoeiristas para cadastro. Companhia Italiana faz espetáculo na Escola Nacional de Circo, na Praça da Bandeira. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Abrimos esta edição com a notícia da morte do deputado estadual Otônia de Paula Pai, do MDB, pai do deputado federal Otônia de Paula. O parlamentar tinha 71 anos e estava internado em um hospital particular na Zona Oeste do Rio para tratar de um câncer no fígado. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, lamentou a morte do deputado. Em nota, o governador Cláudio Castro decretou luto oficial de três dias no Estado. E agora, mudando de assunto, o final de semana teve futebol ao vivo aqui na TV Alerj. O Araruama venceu o Arte Sul fora de casa. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações da partida. Olá, para você que acompanha a TV Alerj, um jogo bastante disputado aqui no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, com muitas oportunidades, principalmente na segunda etapa, mas com poucos gols. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo. O zagueiro do Arte Sul, Mineiro, marcou contra, a favor do Araruama, garantindo assim os três primeiros pontos da equipe da região dos Lagos. Final de jogo, Araruama 1, Arte Sul 0. E agora um aviso importante. A Secretaria Estadual de Saúde alertou para a baixa cobertura vacinal contra a gripe aqui no Rio de Janeiro. Há poucos dias do fim da campanha de vacinação, menos de 30% do público-alvo foi imunizado. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta devido à baixa cobertura vacinal contra a gripe no Rio. A campanha foi iniciada no dia 25 de março, com meta de atingir pelo menos 90% dos grupos prioritários. Entre eles, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Mas não houve procura. Os números representam uma cobertura de 28,98% deste público. A situação ainda é pior entre crianças, que tem cobertura de 19,6%, e gestantes com apenas 6%. O subsecretário de Vigilância e Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, lembra que a gripe pode levar à morte. A gente tem mostrado com os dados que nós já tivemos mais de 5.600 internações por síndrome respiratória aguda grave, que são as doenças de transmissão respiratórias, dentre as quais está a gripe, que tem a vacina, e essa vacina protege. Importante que a vacina protege contra as formas graves. A pessoa pode pegar a gripe, mas a vacina é para prevenir formas graves e os óbitos. E a gente já teve, esse ano, mais de 700 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, dentre os quais mais de 500 são de idosos, pessoas de mais de 60 anos. Ver o quão é vulnerável essa população e a gente precisa intensificar essa campanha para evitar que os nossos idosos evoluam para formas graves e os óbitos. A região serrana é que apresenta a melhor cobertura entre as nove regiões do Estado até o momento, seguida pelo Médio Paraíba. Nas outras regiões, os índices de vacinação não chegam a 29%. A campanha prossegue até sábado. Pouco mais de 10% dos 74 mil militares da Marinha são mulheres. Há 43 anos, apenas homens ocupavam esses cargos. E hoje nós vamos conversar aqui no Bom Dia Alerje com duas das pioneiras das Forças Armadas do país. Elas estão com o repórter Rui Guilherme. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores da TV Alerje. Aquele abraço são as duas mulheres, aquelas que são também as pioneiras na Marinha do Brasil. Temos a Denise Hora, que é suboficial, e a Josiane Souza, que é comandante. Ambas estão na reserva. Deixa eu perguntar primeiro aqui, que está mais perto de mim. Estão aqui mostrando um livro que a gente vai também tratar desse assunto, desse livro. Muito importante e histórico também, não só para as mulheres da Marinha, como também para a própria Força. Eu pergunto para você, Denise, você como suboficial, por que a Marinha? A Marinha foi a primeira que nos deu acolhimento, né? Deu essa oportunidade do nosso empoderamento feminino, né? Então, a gente não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. Josiane, eu também faço essa pergunta para você. Por que você escolheu a Marinha? Porque já tinha a Polícia Militar, a Aeronáutica, o Exército, as outras forças e as Forças Auxiliares. Por que a Marinha? Então, a escolha da Marinha, na verdade, a Marinha nos escolheu. Porque, através da época, o ministro Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, que acreditou no potencial feminino e colocou nas fileiras da Marinha as mulheres. Então, assim, já existia, sim, a Polícia Militar, mas como Força Auxiliar. Agora, como Forças Armadas, nós temos orgulho de dizer que somos pioneiras. Que beleza, maravilhoso e parabéns aí para vocês duas. Vamos falar do livro, porque é muito importante. Livro é cultura, livro dá também a história. Vocês participaram da história da Marinha do Brasil. Mostra o livro aqui, ó. 307 Sonhos, né? Mulheres Militares Pioneiras das Forças Armadas Praças da Marinha do Brasil. Esse livro foi escrito por vocês e por quantas mulheres? Foram 110 mulheres, né? Da turma pioneira, né? E é uma concretização do nosso sonho e do sonho dessas outras 307, né? A gente quis registrar a nossa história, o nosso pioneirismo. E temos muito orgulho de ser as pioneiras, porque foi um empoderamento. E hoje, temos várias turmas, 43 anos da existência do corpo, né? Dentro das Forças Armadas. Ô, Josiane, esse livro conta alguma passagem de vocês, mulheres, na Força? Então, o livro se chama 307 Sonhos, porque nós éramos 307. Dessas 307, nós conseguimos reunir 110, pouco mais de um terço. E aí, você vai encontrar nas páginas do livro o primeiro capítulo, né? Que são as nossas histórias. Essa aqui quem é? Essa... Mostra aí pro câmera. Essa aqui nos deu a honra de prefaciar o nosso livro à primeira oficial-general, à contra-almirante Dalva, né? Ela foi a primeira mulher a ascender ao posto de oficial-general das Forças Armadas. Ela prefaciou o nosso livro, temos aqui também a primeira mulher que foi, que ascendeu ao... Era ela praça e ascendeu ao oficialato, foi a primeira de nós a ir ao oficial. Né? Temos a história da Maria Quitéria, que fala que foi a nossa heroína, muito interessante conhecermos a história da Maria Quitéria e que é a nossa pioneira, né? E aqui nós temos uma réplica do convite da época, né? De 1981, que traz o nome das 307 mulheres que fizeram parte desse pioneirismo. Nesse primeiro capítulo, nós temos as nossas histórias. São divididas por seis pelotões. Cada pelotão tem aí a quantidade de mulheres que participaram do livro contando as suas histórias. Deixa eu saber também, a gente, isso é uma belíssima obra, é uma relíquia, né? Que vocês têm, que a Marinha tem e que as mulheres do Brasil e até as mulheres que vivem fora, as brasileiras, também podem comprar esse livro. Como é que faz pra comprar? Ele é vendido, como é que é? Sim, ele está disponível exclusivamente na Livraria Leitura, na Rua do Ouvidor 98 Centro. Podendo ser também adquirido por link online, tá? No site, no Instagram da leitura, ouvidor, você consegue esse link. Beleza. Josiane e a Denise, deixa a gente agora também falar um pouquinho da Marinha. Como é que foi essa experiência de vocês? Vocês já estão na reserva, né? Já trabalharam bastante. Como é que foi essa experiência pra vocês? Trabalharem na Marinha. Passaram, assim, por casos difíceis, as amizades. Porque tem que ter aquela ordem toda, né? Toda força. Tem que ter o respeito à hierarquia. Como é que foi isso? Então, como nós falamos, né? Era tudo muito novo, né? Era, assim, novidade. Quando nós saímos às ruas fardadas, era assim, todos olhando, né? As pessoas não sabiam bem o que estava acontecendo e não tínhamos a internet, né? Pra nos ajudar. Mas, assim, as mulheres, essas 307, já entraram com os seus cursos, ensinos médios. Elas já tinham suas profissões. Então, eu costumo dizer que nós emprestamos, né? Nós colocamos a serviço da instituição as nossas habilidades técnicas. Todas já eram técnicas em alguma coisa. Eram técnicas em enfermagem, técnicas em administração, enfim, vários segmentos. E essas mulheres emprestaram. O que a gente foi fazer nesse CADIN? Que é o centro de adestramento da Ilha da Marambaia, onde nós ficamos ali quatro meses, né? E ficamos mais de 20 dias em regime de internato, pra aprender o que era, né? O militarismo. Tivemos várias aulas, né? Como aprender a marchar, disciplinas. Como reconhecer, né? As outras forças, enfim. Agora, com relação a sua pergunta, foi difícil. Todo começo é difícil, né? A gente chegou muito jovem, como eu disse. Na graduação de cabo, porque todas já tinham seus cursos. Então, fizemos a nossa formatura na graduação de cabo. E chegamos lá com um certo comando, né? Nas OEMs que nós fomos, nas organizações militares. E alguns aceitavam, outros não, né? Porque éramos recém-saídas de escola e tudo mais. Mas, ao longo desses 43 anos, a gente conseguiu, né? Com resiliência, com determinação, com capacidade. A gente foi conseguindo, né? Aos pouquinhos, né? Mostrar. E digo mais, a gente conseguiu estimular, incentivar os homens a estudarem. Porque muitos estavam parados. E com a chegada das mulheres, né? Os homens, né? Hoje, não, não. Como é que é ela? Eu não posso? Não. A gente conseguiu... A gente conseguiu dar esse empurrãozinho também. Eu acho que isso é bem importante. Muito importante. Osiane, eu quero parabenizar você e a Denise pelo trabalho que realizaram em prol da Marinha, em prol do nosso país. E parabenizar também pelo livro e agradecer a presença de vocês aqui na TV Alerja, tá? Obrigada. Agradecemos muito a oportunidade de poder divulgar nosso livro, tá bom? Perfeito. Diga lá, Denise. E eu quero só complementar, dizer que o livro tem quatro capítulos. Aqui nos nossos fatos pitorescos, vocês vão achar coisas bem interessantes, engraçadas, jocosas. Temos aqui a linha do tempo das mulheres, em que as mulheres começaram em 1980 e terminou em 2024. Que é o ano que a gente está. Valeu mesmo. Parabéns para vocês. Muito interessante. E vocês já sabem, querendo adquirir o recado da Josiane, o recado da Denise, é fácil. É só ir na livraria, na Rua do Ovidor, que vocês vão ter esse histórico livro da Marinha do Brasil. Vicente, um abraço. Obrigado. É isso, Rui. É importante a participação das mulheres em todos os espaços. Muito obrigado. Bom dia para você. O número de incêndios em áreas de vegetação no estado do Rio mais que dobrou do ano passado até agora. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros tem registrado três casos de fogo a cada duas horas em matas fluminenses. Apesar das ondas de calor fora do comum nesta época, o principal culpado nada tem a ver com as mudanças climáticas. Trata-se de um vilão conhecido e antigo, o Balão das Festas Juninas. O Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, alerta para o perigo. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio, só nesse ano de 2024, já atendeu mais de 5.800 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado do Rio. Comparando com o mesmo período do ano passado, tivemos um aumento de 165%, ou seja, mais que dobraram os incêndios florestais. O Balão, sem dúvida, é uma das causas mais comuns, associada à baixa umidade do ar e à falta de chuvas, facilmente pode destruir qualquer ecossistema. Outras causas comuns são as guimbas de cigarro em locais inapropriados, a queima de lixo indiscriminada e a soltura de fogos de artifício, por exemplo. Se você mora em locais próximos à vegetação e observou que o fogo está se aproximando da sua casa, o ideal é sair da residência o mais rápido possível e acionar o 193, para que o Corpo de Bombeiros possa o quanto antes atender a sua ocorrência. Os incêndios florestais causam sérios problemas também para o meio ambiente. O solo fica mais pobre, perde a cobertura vegetal e fica mais vulnerável para futuros problemas com chuvas e deslizamentos de terra. Capoeiristas de todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro têm menos de um mês para se inscreverem no Cadastro Fluminense de Capoeira. O chamado da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa tem como objetivo coletar informações sobre a prática da capoeira no estado do Rio de Janeiro, para em seguida elaborar políticas públicas. Quem não estiver com o cadastro em dia, até o dia 15 de junho, não vai poder se beneficiar das iniciativas futuras de incentivo a essa expressão cultural, que é uma mistura de arte marcial, dança e música. A roda de capoeira e o ofício de mestre são bens culturais e materiais do Brasil desde 2008. A companhia italiana Butinque, sediada em Turim, está no Rio para apresentar hoje o espetáculo Coppelia Project, na Escola Nacional de Circo, na Praça da Bandeira. Com entrada franca ao espetáculo, inspirado no balé Coppelia, Menina dos Olhos de Esmalte, é um trabalho que une técnicas de dança clássica e contemporânea, de contorção corporal e até de suspensão capilar. A intenção é usar a ilusão de uma boneca mecânica para falar sobre a fragilidade e a força da mulher e dos diferentes papéis que ela é capaz de desempenhar. A sessão começa às 5 da tarde e é uma realização do Instituto Italiano de Cultura. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui no estado. Aqui na tela, a Peribé, 21 graus nesse momento, o tempo está nublado. A mesma coisa em Miracema, tempo nublado, também 21 graus. Itaguaí, tempo nublado, 20 graus nesse momento. 20 graus também em Magé, tempo nublado aqui no Rio. O dia amanheceu nublado, faz nesse momento 21 graus e a máxima para hoje é de 27 graus. O Bom Dia Alerj termina aqui e novas informações sobre a morte do deputado Ottoni de Paula Pai, você acompanha na nossa programação e nas nossas redes sociais. A TV Alerj lamenta a morte do deputado e se solidariza com familiares, amigos e eleitores. Até amanhã. Tchau, tchau.